O Mosteiro dos Jerônimos, também conhecido como Real Mosteiro de Santa Maria de Belém, foi idealizado em 1496 pelo rei Dom Manuel I. A construção levou mais de 90 anos para ficar pronta e depois da inauguração, o Mosteiro dos Jerônimos era um dos maiores de Portugal. Localizado em uma das regiões mais turísticas de Lisboa, próximo às margens do Rio Tejo, da Torre de Belém e do Monumento dos Descobridores, é um ponto turístico indispensável para visitar. O Mosteiro dos Jerônimos é um dos ápices da arquitetura manuelina portuguesa, e fica em um imponente prédio no bairro de Belém, recebendo quase um milhão de visitas a cada ano. A CIDADE NO BRÙIRA Música Mosteiro recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e também foi eleito como uma das Sete Maravilhas de Portugal e Panteão Nacional. Música 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 Hoje o mosteiro do Jerônimo serve como descanso para Dom Manuel I e seus descendentes, que estão na Capela Mora da Igreja e algumas capelas laterais, além do navegador e explorador Vasco da Gama. Música Música Uma curiosidade, pode ter sido no mosteiro de Jerônimo a descoberta da receita dos famosos pastéis de Belém. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma